Oi gente, hoje eu vim fazer o vídeo das novidades que a Avon lançou nesses últimos tempos Já era pra ter feito esse vídeo há muito tempo, mas ocorreu um monte de problemas Quem me acompanha na fanpage sabe e tudo mais, eu avisei por lá Mas eu resolvi gravar esse vídeo mesmo assim Pra vocês poderem ver minha opinião e tudo mais Desculpa pelo varulho dos cachorros Mas eu vou gravar assim mesmo, porque foi o tempo que eu tive agora Então, a Avon fez a reformulação das maquiagens e tudo mais Eu comprei, acredito que quase tudo Assim, um item e tal, de quase tudo que eles reformularam Mas o que eu não comprei, eu deixo fotos lá no blog E depois de um tempo eles lançaram uma coleção, uma coleção nova que foi a coleção sex Hoje eu vou mostrar só os itens de maquiagem e dois perfumes, dois colônias que eles lançaram E o removidor de maquiagem, que é tipo um cosmético Mas as fotos eu não vou mostrar Vou fazer um post à parte sobre as coleções e tal Então, eu vou mostrar o que eles lançaram sem ser da coleção sexy Que foi a última coleção de maquiagem que eles lançaram agora E eu vou começar aleatório, assim, vou pegar aqui e tudo mais Uma das coisas que eles reformularam e voltou, na verdade, são os dois de sombra Eles vêm assim Agora eles vêm assim nessa embalagem pretinha, normal E eu escolhi a coleção chocolate Que vem com um marronzinho e um branquinho É um marrom opaco, os dois são opacos É um branquinho e um marrom Eu comprei realmente as cores que eu ia usar E eu gostei muito, porque é sempre bom de sombra opaca E é muito difícil encontrar sombra opaca E achei muito legal da Avon ter lançado pelo menos um duozinho só de sombras opacas Então esse daqui é o coleção chocolate e eu gostei muito Eles também reformularam os quartetos E pra mim, esse que eu comprei foi o melhor Eu indico pra todo mundo comprar esse quarteto Porque é, tipo, necessário Eles na mesma embalagenzinha, assim E ao invés de vir nas bolinhas, como vinha antigamente Agora ele vem assim E vem os numerozinhos Pra você fazer a maquiagem, ter os passos e tudo mais E esse daqui é o meu coleção caputino Vem um paraladozinho Vem um marrom opaco Clarinho Um marrom opaco estilo assim na base Só que mais fraquinho E um meio que um douradinho As cores são bem pigmentadas Parece, tipo, dá pra você fazer um look tanto pro dia quanto pra noite Se você for mais básico Colocar um batom mais vibrante e tudo mais Acho que todo mundo deveria ter esse quarteto Porque ele é muito bom mesmo Eu sempre indico a todo mundo Eles também lançaram um blush Que foi o Amora Que supostamente é pra negras Mas eu acho que ele devia ser Acho que você usa, né Como você quiser Na embalagem ele parecia ser mais vermelho Mas ele não é tão vermelhão, não Ele tem muito brilho dourado Acho que não vai dar pra ver Ai, Jesus Ele tem bastante brilho dourado Deixa eu ver se aqui mostra E ele é lindo, 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 lindo Eu estou apaixonada por esse blush Ele é muito lindo mesmo E dá tranquilamente pras branquinhas usarem É só dosar Outra coisa também de pele Foi o BB Cream O BB Cream eles lançaram antes Se eu não me engano um pouco antes E o meu é na cor Beige médio São várias cores Acho que são as nove Não estou lembrada E assim Eu gostei bastante da cobertura desse BB Cream Vi resenhas péssimas dele Vi bastante Gente reclamando que não tinha cobertura e tudo mais Ele tem uma cobertura super boa em mim Ótima, ótima mesmo Agora o problema dele que eu achei É que ele tem partículas de brilho Não é nada nossa A cara cheia de brilho Mas ele tem umas partículas de brilho Mas tipo, tranquilo Você passa o pó e sai Mas com o tempo ela vai mostrando Mas não é nada gritante não Eu usei numa boa E gostei muito da cobertura que ele dá E da durabilidade também Deixa eu ver Eles também trocaram as embalagens dos batons Antes era redondinho Agora tá assim O nome Avon E aqui na tampinha É transparente pra gente poder ver a cor, né E atrás o nome também O nome tá vindo com a cor Que o batom é Então eu tenho quatro aqui pra mostrar pra vocês Tem esse daqui Que é o Viva Pink Que é esse daqui Vou fazer swatch aqui Que é um rosa super lindo Viva Pink Esse Tenho também o Pink Matte Que é um super rosa Estilo da Célia Alcoléia Super rosa mesmo Ele é esse aqui do lado Tá vendo que ele é tipo Bem mais rosa O outro tem um fundinho mais lilás E esse daqui tem um fundo Mais avermelhado mesmo Tem o Nude Matte Que é o meu Ele é tipo Muito nude mesmo Eu pensei que ele teria um fundo Mais forte Mais marrom Mas ele tem um fundo bem branquinho E O Vamp Que é um super roxão Ah Deixa eu mostrar ele aqui E ele é um super roxo Mesmo Aqui é o Pink Matte O O Viva Pink Pink Matte Nude Matte E o Vamp Assim né Eles dizem que são matte Mas o de matte Não tem nada Eles são super Hiper mega cremosos Mas não tem nenhuma cintilância Eles também lançaram Os lápis Eles lançaram Umas cores novas Daquele Mega Impact Que eu já fiz a senha De vocês lá no blog Eu já fiz a senha Desse daqui Desse azul maravilhoso Eu vou até fazer Suot aqui pra vocês Na pontinha Pra comparar Com outro azul Que eu comprei Que é lindo também Ele é dessa cor aqui É um azul mais escuro E o nome dele é Azul Marinho O novo né Que é lançamento Esse daqui O de cima É o azul marinho E o de baixo É o azul Da outra coleção Eu vou deixar foto De tudo lá no blog Suot e tudo mais Apesar de que Já lancei algumas resenhas Então é só vocês conferirem Eles também lançaram Esse lápis O Fine Point Que é assim Ele é retrátil Aí você gira Assim E a ponta tá feita Aí você usa Usa Eu vou fazer tipo Um risco aqui Você usa 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 Ele já ficou mais baixo E aí você Fecha E vai girando E nesse girar Ele já faz a ponta Aí você vem Gira de novo Não puxa Gira E a ponta dele tá feita Eu achei super legal E além do mais Ele é um lápis super preto Eu fiz resenha Já tem resenha dele lá no blog Ele é super pretão Ótimo Eu adorei Eles também lançaram Lápis para sobrancelhas E eu comprei a cor Castanho Moreno Que é a mais escura Mas tem uma mais clara Ele é nesse tom aqui Castanho Moreno Bem escurão mesmo E ele vem assim Aí vem com Para você pentear Sua sobrancelha E tudo mais E ele Eu assim Não tenho nada Do que falar sobre ele Porque ele não ficou bom Na minha sobrancelha Então não tô usando Então não sei dizer Eles também lançaram Lápis Retrato para lábios Incolor E não vai dar pra mostrar Pra vocês né Porque ele é incolor Ó Tá vendo Eu ainda Tá em fase de teste Eu ainda não sei Eu não tenho opinião Formada sobre ele Mas quando eu tiver Eu faço uma resenha Lá no blog Eles também lançaram De batom Esse batom assim Quadradinho Ó Ele é o É o Color Precise Batom FPS15 O meu é vermelho Certeiro A maioria tem Cintilância Mas O É Como é o nome Eu escolhi esse daqui Justamente porque Ele não tem a cintilância São poucos Os que não tem Cintilância E Eu escolhi esse vermelho Porque eu adoro O batom vermelho Ele é super lindo Super pigmentado Ele aqui embaixo Ele é lindo Ele é lindo 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 E eu já fiz esse dele lá no blog E não achei nada de prático Esse formato quadradinho deles Mas tudo bem Eles também lançaram Esse Lip Crayon Não sei falar Não sei Não sei mesmo Que é estilo Sleep Butter Da Da Revlon Da Maybelline Nunca sei Enfim Que é tipo Um Um Batom lápis Aí você gira E ele sai Mais Tá vendo E aí Todas as cores Tem cintilância Me disseram que o mais lindo É um rosão E tal Tudo mais Mas aí No meio De ficar um negócio Muito estranho Eu escolhi o Malva E eu achei a cor Super linda Ele é assim Tipo Você pode dosar A cor dele Ele é um clarinho Mas você pode deixar ele Mais forte E eu achei a cor dele Super linda De ficar lindo Nos lábios Eu super indico Essa cor Ele é muito linda mesmo Eu particularmente gostei E também eles lançaram Máscara pra cílios E claro Que eu não poderia Deixar de levar Que é a Super Drama A nova máscara deles Ela tem um aplicador assim Eu já fiz a zenda Lá no blog Então não vou me prolongar muito Falando aqui Mas eu amei Desde a primeira vez Eu já adorei ela Porque geralmente Eu só gosto depois Quando tá ficando velhinho Mas ela é muito Muito boa mesmo Eles também Reformularam Ela só pra remover Maquiagem dos olhos Antes era um potinho Assim que você abria E agora ele tá assim Bisnaguinha Eu particularmente Não gostei desse formato Porque eles correm muito Produto não sei Não gostei muito Mas eu acredito Que não tinha mudado Muita coisa na qualidade E aí eu acho Que de maquiagem Foi isso Dessa parte Sem ser da coleção Sexy E aí eles também lançaram O último lançamento deles Foi essa colônia aqui A Floríssima Que vem nesse bala É super fofa Assim ó Eu já fiz a zenda Lá no blog E é super cheiroso É bem floral Mas tem um fundo frutal também Que é muito bom E não é muito enjoativo E foram essas coisas Se eu não me engano Eu não peguei mais nada Eu só peguei essas coisas Mesmo pra mim Mas eles lançaram Gloss e tudo mais Mas eu não peguei Aí eles lançaram Depois de um tempo A coleção Sexy Que é composta Por várias coisas Super fofa E aí eu comprei Todos os itens O primeiro item Que eu vou mostrar pra vocês É um blush Super legal Se eu não me engano Ele só tem essa cor Que é o Sunny Rose Mas não sei se tem outras cores Ele vem assim No bastãozinho A embalagem dessa coleção É super linda Ó Deixa eu ver se foca Tão vendo? É super linda E aí você abre Ele fica assim Aí você abaixa E aí ele suja o pincelzinho Ó O meu já tá sujo E aí tem um pino aqui Como vocês estão vendo E aí você puxa o pino Peraí ainda que faz sujeira Você puxa o pino E aí você passa o blush Eu não vou passar Porque ele faz muita sujeira Mas aí depois eu faço Uma resenha pra vocês E depois na hora de guardar Vocês catam o pino aqui Fecha Ele dá uma travadinha E aí você puxa de novo E abaixa A cor desse blush é meio que um pêssego Um pêssego E eu ainda não testei Mas eu vou fazer resenha pra vocês lá no blog Outra coisa também foi Outra máscara pra cílios Essa daqui é a prova d'água Máscara alongadora e curvadora É da Ultrasex né Ela vem assim Nessa embalagem Grandona Eu acho ela super grande E olhem O aplicador Dessa máscara É gigante Olha pra isso Meu Deus É muito grande Ó Ela é toda cheia de gominho Assim Ela tá Eu vou deixar ela secar um pouco Porque eu particularmente Não achei nada de bom dela não Porque o aplicador dela é muito grande Faz muita caca E ela tá muito molhada Então Eu tenho que esperar um pouco de tempo Pra poder fazer uma resenha dela E falar pra vocês Mas até agora Eu não vi nada de interessante não Ah Eles também já tinham lançado A caneta de alinhador E tudo mais Mas aí lançaram nessa coleção É normalzinha Já tem várias resenhas dela Pelo YouTube Pelo blog E tudo mais E ela é assim E ela tem um risquinho Até que bom Até que preto Ó Bem pretinho É aqui Esse risco daqui de cima Da caneta de alinhadora Fiz em um péssimo lugar Mas tudo bem Vocês viram Eu deixo o swatch lá no blog E aí eles lançaram um gloss também Aí eu Tipo Na foto Era esse gloss Era lindo Maravilhoso Quando chega Ele é bem transparentezinho Eu já fotografei Pra resenhar pra vocês O meu É o É rosa cetim E ele é daqueles que arde a boca Pra Diz que Diz que aumenta Né Mas não sei se é verdade Vou botar aqui no canto Ele tem um cheiro muito forte de menta É muito gostoso Aqui é Só esse brilhinho aqui Que tá dando É o gloss Mas eu já fiz resenha dele lá no blog Ou Vou fazer a resenha dele E aí Vocês vão ver Eles também lançaram Se eu não me engano Dois Ou foram três batons E aí eu peguei um Ele vem nessa balada Super linda Não quer focar Focou E o nome dele é Tentadora Ele é um Vinho assim Não sei explicar Super fofo Lindo 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 Deixa eu ver Aqui Ele tem uma pigmentação Muito boa Ele é esse daqui Ó Ele é lindo Né Eu adorei Adorei Particularmente Gostei muito mesmo Agora Um dos lançamentos Que eu mais queria ter Mais mesmo Quando eu vi Foi essa paletinha De sombras Linda Ela Parece quase a Debalme Tipo De plastiquinho Assim E aí ela vem Tipo Com as instruções Aqui Tipo Com vários looks Pra você poder reproduzir E vem um espelhinho Aqui E E Tipo As sombras Vem aqui E vem em dois aplicadores As sombras São todas cintilantes Mas são lindas Eu já fiz essa paletinha Lá no blog Então não vou me prolongar muito Mas é composto por seis sombrinhas E pra saber mais sobre essa paletinha O que eu achei É só conferir lá no blog Vou deixar o link aqui embaixo E a última coisinha Foi o perfume Da coleção Ultra Sex Que ele é super lindo Né Essa embalagem linda Aí você puxa aqui E sai esse negocinho E Ele Eu achei ele Um cheiro Um pouco Injoativo Ele é frutal Eu sou péssima Pra descrever cheiros Mas eu achei ele Um pouco Injoativo Mas vou usar Né Tem que usar E vem 50ml Por isso que ele é assim Porque ele é O floríssima Também vem 50ml Então é isso Gente Foram São essas novidades As últimas novidades Da Avon Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu já fiz desenho Algumas coisas Eu vou deixar tudo Linkado aqui No box de informações Ou então no post Tá no blog É só conferir lá E se vocês quiserem Resenha de algo específico É só me pedir Tá certo Que eu faço pra vocês Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Não se esqueça De clicar no gostei E de compartilhar Com as amigas E deixar seu comentário Aqui abaixo Tá certo Um beijo Tchau